A Yadira Caride, ela é muito engraçada, olha só como ela se movimenta e tudo mais Porque o que acontece é o seguinte, ela pode estar caindo o mundo Quando vão perguntar uma coisa pra ela, olha, não, são pessoas muito lindas, de bom coração Ela sempre fala muito bem das pessoas, ela tem esse jeito assim Eu até gosto, eu acho ela assim, realmente uma pessoa bem educada E aqui ela fazendo uns carões assim A Yadira, ela tem uma coisa assim que a diferencia de muitas atrizes mexicanas Porque ela faz essas novelas assim muito alegóricas, muito barrocas, exageradas Olha só quem tá aqui, as madrinhas de... Olha Nossa, essa daqui parece a Aretha Franklin, não parece? Não sei se foi o Penteado, né? Pelo que eu vi aqui então, foi baseado o casamento nos anos 20, né? Acho que é nos anos 20 Deve ser a década que o marido gangsta dela nasceu